Uma das mais importantes leções deixadas por esta pandemia de Covid-19 é que o mundo precisa trabalhar junto, em espírito de solidariedade, para garantir a todos os nossos povos o direito à saúde. Quando as nações trabalham juntas para superar desafios comuns e quando compartilham recursos e perspectivas diversas, todos nós tornamos mais fortes e resilientes. Por isso, a ONU trabalha com seus Estados-membros no nível nacional e subnacional com o objetivo de acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos, mães e crianças, para proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais, para reforçar as capacidades de todos os países e para alcançar a saúde universal. Tudo isso sempre com o foco na equidade, na inclusão social e na melhoria da qualidade de vida e bem-estar de todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás.